Dropa do Martins, aqui no Martins, nosso ritmo é esse aqui ó Chegou final de semana pra marolar de verdade Bota onet na piste, cojete a de bala Use o falde no letar, pronto pra qualquer parada Agida de mil no pé na cintura, groca e rajada Postura de bandido, pronto pra qualquer perigo Muitos falam que é brabo, e no troca sai saindo Mas dentro do fundamento, calma e o da diva marém Que a nossa finalidade não é oprimir ninguém Patrão trabalha serzinho, ensinando os novinho Enquanto isso o crime cresce, fluindo num sapatinho E as mulher fica doida só pra dar pra traficar Canceleta não para de piscar, ou não ver ouro e diamante Onde patrocina elas, te deixa bem sucedida Mas se senta em outra piroca, você vai perder a vida Ela está ciente disso, que toma parada Que coração de vagabundo, patina assomado Mas com o bandido que não gosta, com a novinha Panicat, elas com a nova, com o David desfilar de iPhone 7 E a Gugomis tocando, atiçando a menina E fez a mistura certa do crime, caputa Gelo de coco com brulho, ou então olhá o sapo Fica água de bandido, tu sabe que é Red Bull Toma logo o que pode, é só fuder, meter, gozar A mancada é dormir no bozão e sem você tá pra transar Martins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os polícia A nossa cabalina Mulher meto Matins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os polícia A nossa cabalina Mulher meto Matins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso lema é esse aqui, olha eu vou mandar pra turnos polícia Dormete é bala, e nas mulher metubiru Chegou final de semana pra marolar de verdade Bota honete na pista, cojete a de bala Use o falde no letar, pronto pra qualquer parada Agida de mil no pé, na cintura, groca e rajada Postura de bandido, pronto pra qualquer perigo Muitos falam que é brabo, e no troca sai saindo Mas dentro do fundamento, com humildade, vamos além Que a nossa finalidade, não é oprimir ninguém Patrão trabalha certinho, ensinando os novinho Enquanto isso o crime cresce, fluindo no sapatinho E as mulher fica doida, só planta pra traficar Será que não para de piscar, ouro, ver ouro e diamante? Onde patrocina elas, te deixa bem sucedida Mas se senta em outra piroca, você vai perder a vida Elas nascem, eu te disse, que toma parada É que coração de vagabundo, batina assolado Mas só o bandido que não gosta, com a novinha Panicat, elas com a nova, onda, biz e desfilar Iphone 7, e a Gugomis tocando, atinçando a menina E fez a mistura certa do crime, caputa Gelo de coco, com brulho, ouro então e alça a luz E que a água de bandido, tu sabe que é Red Bull Toma logo o que pode, é só fuder, meter, gozar Mancadinha dormindo, gozão e sem você tá pra transar Martins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os policia nós tá acabando e na mulher metupindo Martins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os policia nós tá acabando e na mulher metupindo Martins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os policia nós tá acabando e na mulher metupindo Raça, raça, sessiz e cavum que ponto né Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque